Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Hoje eu vou fazer umas comprinhas, coisa que faz tempo que eu não fazia. Então vou mostrar para vocês o que eu comprei. Vamos começar por essa linda canequinha. Olha que bonitinha! Essa canequinha é para o meu netinho quando ele vem aqui em casa. Comprei temperinho. Esse tempero é salsa, salsinha. Esse aqui eu não conhecia. É chimichurri, não sei nem o que é isso, mas vou experimentar. Duchinha de lava-louça. E pãozinho de hambúrguer, dois. O preço, não sei. Esse aqui foi dois reais. E cada temperinho desse, dois reais. A canequinha, três reais. E também esse tempero, coentro em pó. Dois reais. Que é da lojinha que antigamente era um real. Agora é a partir de dois e vai até vinte reais. Que é um jogo de facas maravilhoso. Vinte reais. É caríssimo para mim. Comprei esse aqui também, ó. Potinho. Ah, eu adoro os potinhos. Um real os dois. Eu sou muito contra isso. Mas as pessoas aqui de casa, meus filhos, meu marido, adoram. Então, de vez em quando a gente libera. Coca-Cola. Leitinho de coco, um e cinquenta. Comprei esse aqui. Que é para colocar na torneira, sabe? Porque ela fica espirrando água do futebol. Amigo de milho. Tá tudo misturado. Mas eu sou assim mesmo, desorganizando. Pregador. Dois reais. Não. Um e cinquenta. Cada doze. Abridor. De lata. Dois reais. Com licença. É mussarela fatiada. R$ 173. Molho de salada. Dois reais cada um na lojinha de dois reais. Hambúrguer. Esse hambúrguer, ele espirra demais. É Texas Burger. Aí eu faço aqui, ó. Mas espirra tudo. Mas como é fim de semana. Né? Então a gente libera. Comprei esse molho tarantela. E esse querno. Que é sempre bom eles terem, né? Vai que precisa fazer os macarrão, alguma coisa. Comprei também esse colorau. Eu nunca tinha visto assim em pote, ó. Também na lojinha. De... A partir de dois reais. Foi dois reais. Isso aqui é maravilhoso, ó. Uh! Creio que também foi dois reais ou não. Dois reais. Ainda na lojinha de dois reais. Um chifre exaltado. Dois reais. Canudinho. Olha que fofinho esses canudinhos. Dois reais. Um chifre exaltado. Olha esse altarzinho. Que coisa mais linda. Um chifre exaltado. Dois reais. Vou colocar o São Bento. E colocar o Santo Expedito. Um chifre exaltado. E eu tenho a Nossa Senhora da Aparecida. Que já tem um altarzinho. Esse aqui é maiorzinho, ó. Ele custou... Por exemplo. Dois reais. Ah, mesmo tamanho e custou o mesmo preço. Certo? Olha que coisa mais linda esse aqui. É um tanquinho de guerra. Ah! Esses platinhos, ó. Que eu já tinha alguns. E comprei mais. Esse aqui foi quatro e cinquenta. E esse grandão aqui, ó. Dez. E tem mais esse aqui. Que é igual a esse. Dez reais. Bem, isso aqui. Dona Clara é... Desinventante. Não é. Eu nem vou deixar isso na minha. Mas... Como eu sou adulta, né? Pode. Dez. 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 Ainda bem que vocês não viram. Vocês viram, né? Kolô. 그거 é... Ó É a chefe Goretti Gostaram? Comprei um aventalzinho Sabe quanto foi? Dois reais Muito legalzinho Pra quando eu for fazer Uma comidinha pra vocês verem Eu fazendo uma comidinha Tô com a esperança de Hoje ou amanhã Usar o meu forno O meu forninho Que hoje o meu marido trocou A tomada Depois de dois meses ele trocou a tomada Vocês sabem como é o marido, né? Inclusive os maridos que estão vendo aí Devem saber Que a gente fala Ai, por favor, faz isso pra mim Ah, já vou Daqui dois meses a gente fala Então é isso Espero que vocês tenham gostado Mas é pouquíssimo Às vezes o meu já disse Ainda tem muita coisa do mês passado Ainda tem aquela caixa de insensabáticos Quase cheia As coisas assim mais grossas, né? Arroz, feijão As coisinhas melhor vinha já Já paparam, né? E tá pra chegar o terceiro Tem que buscar Lógico que eles não trazem aqui não Mas tem que ir lá buscar E por enquanto é isso, tá? Vocês ficam com Deus Um ótimo sábado à noite Que já é de noite São sete e dezesseis E até amanhã Domingo lindo e maravilhoso E todos tenham uma boa noite Beijos Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!